Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil pelas antenas parabólicas e países vizinhos, sistema digital e analógico pela NET e Claro TV nos canais 190 e 690 em todo o país. Também você pode nos acompanhar pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, além da programação do canal do Boi e do AgroCanal, você nos acompanha pelo Facebook do canal do Boi e todas as páginas que compartilham aqui o nosso programa, pelo Youtube aqui da emissora, você também pode estar nos acompanhando e se você está no Paraguai, nos acompanha pela NETV. Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco. E olha, esta quinta-feira foi de apresentação de números importantes para a agricultura brasileira, feita pelas estatais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também pela Companhia Nacional de Abastecimento. É sempre importante lembrar que a metodologia é diferente, a Conab considera o ano safra, por exemplo, e no caso o IBGE considera o ano padrão. E no caso do IBGE, nós trazemos aqui os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no qual aponta uma produção vindo com 263 milhões e 400 mil toneladas de produção de toda a safra. Então, todos os grãos, 263 milhões e 400 mil toneladas, uma alta de 4% em relação à safra passada. Dá cerca de 10 milhões e 800 mil toneladas acima da última campanha, de acordo com o IBGE. E olha, simultaneamente, como eu disse, nós tivemos a Conab apresentando os números no dia de hoje. E sobre os dados que a Conab nos trouxe, eu converso agora com Berenice Leite, ao vivo, direto de Brasília. Boa tarde, Berenice. Boa tarde, Fabiano. E a todos que nos acompanham, de acordo com o 11º levantamento da safra 2021-2022 da Conab, a última semana de julho apontou para uma produção de 271 milhões e 400 mil toneladas. O volume estimado é 6,2% superior ao da última safra ou, em números, 15 milhões e 900 mil toneladas acima do último ciclo. Comparado ao estimado no mês anterior, verifica-se uma redução de 0,4%. Isso decorrente, sobretudo, em função do clima seco e nas principais regiões produtoras. Uma outra importante informação relevante aqui para os nossos telespectadores do Agricultura BR é que entre outubro e novembro do ano passado, com o clima adequado, a estatal brasileira estimava uma produção de 291 milhões e 100 mil toneladas, ou seja, 13,9% superior ao da safra passada, Fabiano. Obrigado, obrigado pela participação, Berenice. Uma boa tarde a você e toda a equipe do Canal do Boi na capital federal. E olha, sigo trazendo esses números da Conab, agora trazendo especificamente para milho, porque nos trouxe ali um relevante dado, trazendo a revisão dos números em segunda safra para 87 milhões e 400 mil toneladas na estimativa oficial durante o desenvolvimento desta segunda safra. Nós vamos agora trazer para você como é que estão os dados gerais da produção de milho, de acordo com a atualização desta quinta-feira. A área estimada de cultivo total, considerando as duas safras, três safras de milho no Brasil, mais propriamente dito, 21 milhões e 580 mil hectares, uma alta de 8,2%. Produtividade média de 88,56 sacas por hectare, considerando todas as safras de milho na campanha. E uma produção chegando a 114 milhões e 690 mil toneladas, com uma alta de 31,7%. Sempre lembrando que eu estou falando aqui de dados relacionados à Conab, que você acompanha aqui no Agricultura BR. Agora, eu destaco o quadro de oferta e demanda, principalmente na relação da estimativa oficial de produção total de milho e também em relação ao estoque final. Por que eu estou destacando este cenário? Houve alterações. O estoque inicial, de acordo com a Conab, é de 7,780 mil toneladas. A produção tem um recuo aqui de 114 para 114 milhões e 690 mil toneladas de milho. Consumo total vindo para 77 milhões e 120 mil toneladas. Não teve alteração comparado ao relatório apresentado em julho. Também não teve alteração para as expectativas de exportação em 37 milhões e 500 mil toneladas. Enquanto que o estoque final da campanha 21-22 recuou 750 mil toneladas, vindo para 9,750 mil toneladas. São os números da Conab, de oferta e demanda, em relação ao milho. Milho que está encerrando a colheita e é sempre muito importante essa informação aqui. Tanto para quem produz e comercializa o milho, quanto para quem consome. Então, aí nós estamos trazendo dados que são importantes para todos os produtores rurais do país. Assim como esse que nós vamos falar agora, porque ao serem divulgados, mexem mesmo com toda a agricultura internacional. Nesta próxima sexta-feira, às 13 horas, no horário de Brasília, nós teremos a apresentação dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Por enquanto, aqueles números que são divulgados de acompanhamento de lavouras, sempre nas segundas-feiras ou tradicionalmente na segunda-feira, ele tem trazido ali algum cenário, alguma expectativa de piora, tanto para a soja quanto para milho. Nesta quinta-feira, mais cedo, nós tínhamos soja testando altas, milho também vinha com boas negociações. E é por isso que eu converso com o Matheus Pereira, titular da Pátria Agronegócios, participa ao vivo conosco agora. Matheus, pelo jeito, o mercado de uma forma geral está apostando numa redução de estimativa, principalmente de produção, tanto para a soja quanto para milho norte-americano. Mas nós sabemos que o departamento é conservador em fazer alterações de números. O que nós podemos esperar do relatório que será apresentado nesta sexta-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Sim, temos um teor mais conservador do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, conhecido aqui por nós. Acreditamos que cabe, de fato, reduções de produtividade, tanto para a soja quanto para o milho. Desde o último levantamento do SDA, tanto para a soja quanto para o milho, as estimativas de produtividade para a safra atual, que no milho já está, em grande maioria, em estágio de reprodução. Na soja, a grande maioria das culturas ainda estão em estágios de vegetação. Agora, nesse exato momento, nessa segunda semana de agosto, a gente tem, sim, observado, não só em campo, mas nos próprios relatórios do SDA, que as condições de lavouras classificadas em boas ou excelentes estão se deteriorando. E por que elas se deterioraram, Fabiano? Basicamente, por falta de chuvas. A gente teve o mês de junho e julho mais seco do que o de costume, não foi uma catástrofe, não estou dizendo que é uma seca generalizada como foi aquela de 2012, que gerou grandes euforias no mercado. Porém, existem, sim, grandes problemas de safra nos Estados Unidos em regiões pontuais, especialmente no lado oeste do cinturão agrícola, que é aquela região que concentra mais de 80% da produção de soja e milho. Então, no oeste do cinturão agrícola, a gente tem as secas, as estiagens que já duram de 25 a 30 dias e que, enfim, trazem, nas nossas expectativas, devem reduzir a produtividade da soja e do milho nos Estados Unidos. Matheus, algo que a gente acaba por ver, na hora que a gente olha e enxerga o relatório, acompanhamento de lavouras, nós vimos lá alguns estados, se eu não estou enganado, são 18 estados que são listados ali pelo relatório de acompanhamento, e a gente sempre fica de olho naqueles que têm uma área de produção maior. Illinois e Iowa, principalmente, o estado de Illinois e Iowa, sempre chamam muita atenção. E por lá, essas condições de lavoura, elas estão, talvez, menos efetivas que em outros estados, mas a média pega todos os estados, independente do tamanho de área. O cenário, por conta disso, a gente estava olhando esses números, o cenário, por causa disso, pode até ser pior do que esse 1 ponto percentual, por exemplo, que nós vimos caindo na última segunda-feira, de qualidade de lavouras para soja e até 2 pontos percentuais no caso do milho? Sim, sim, Fabiano, foi muito bom um ponto ressaltado, esse lado oeste que eu citei, que enquadra tanto o grande parte do Illinois, quanto todo o estado de Iowa, entra Missouri também, regiões de Wisconsin, que são ali os principais estados dentro do cinturão agrícola, que, enfim, esses quatro, eles estão responsáveis ali por quase 35%, 40% da produção nacional de soja e milho, que são exatamente os estados que vêm sofrendo com as estiagens. E como você muito bem ressaltou, o SDA faz levantamento por estado, sem considerar, de fato, a dimensão de área semeada de soja e milho em cada região. Então, os números de redução produtiva, elas podem ser ainda mais agressivas ao fim do ciclo safra deste ano, do que, de fato, quando se compara apenas com a deterioração das condições de lavouras, que é esse relatório que toda segunda-feira o SDA publica. Porém, Fabiano, como você já disse e ressaltei por aqui, o SDA tem esse teor mais conservador, é provável que as reduções de produtividade neste relatório que será publicado amanhã não sejam tão agressivos quanto esperado, o mercado espera, de fato, uma confirmação de redução, ainda não tão agressiva, o relatório de setembro, que é determinado aí o relatório quase que final, ou muito próximo do que a safra nos Estados Unidos, ela vai se resumir ao fim da colheita, que se estende até o comecinho de dezembro, tá bom? A colheita que começa agora no final de agosto, se prolonga por setembro, outubro, novembro, e até o comecinho de dezembro, mesmo com a chegada do inverno, ainda há algumas regiões ainda sendo colhidas nos Estados Unidos. Então, neste relatório de setembro, é quando o mercado, o próximo relatório, assim, seu de manhã, ou do próximo mês, onde o mercado vai depositar muito mais atenção e muito mais sensibilidade especulativa nas alterações produtivas, Fabiano. Matheus, em torno do milho, do cereal negociado em Chicago, que também dá tangência para as negociações no mundo todo, também tem o mesmo impacto climático, tem aí efeitos relacionados ao mercado financeiro, dólar também, que fica talvez um pouco menos expressivo, o dólar perdeu força no mundo todo nesta semana, pelo menos no acumulado da semana vai perdendo força. Em torno do milho, a expectativa é parecida com a da soja? Ela é sim, Fabiana. Quando a gente usa o macro cenário, a gente vê muito mais também toda essa confusão geopolítica que o ano de 2022 tem nos mostrado, inicialmente com a Ucrânia e com a Rússia em embate, agora com Taiwan e China, que acaba gerando triangulações comerciais com os norte-americanos. Então, tanto para a soja quanto para o milho, a gente tem essa geopolítica, a macroeconomia, interferindo com a agressividade no mercado, especificamente agora entre China e Taiwan, onde os norte-americanos decretaram apoio político ao lado do Taiwan. O mercado tem uma retaliação chinesa sobre a relação comercial com os norte-americanos em apoiar o seu rival. Então, essas retaliações, Fabiana, elas poderão vir no teor de bloquear novamente as importações dos grãos norte-americanos. Lembrando que a gente trata muito de China, falando de soja, porém, já desde 2019, Fabiana, a China é o maior importador de milho do planeta. Então, ela ganhou tanto relevância no mercado da soja quanto do milho. Então, todas essas relações macroeconômicas, essas divergências geopolíticas que o ano de 2022 tem mostrado, elas estão impactando com muita força no mercado agrícola, tanto da soja quanto do milho. E agora esse novo caso, que ressalta a relação China-Estados Unidos, é um grande preocupante para o mercado internacional, porém, não vir para o Brasil. Nossa diplomacia com o Brasil é muito sólida, a nossa relação comercial foi muito bem construída e ressaltada durante o nosso governo atual de Bolsonaro, que até então, essa relação era comandada pela ministra Tereza Cristina, que agora está a mano de Marcos Montes. Então, de fato, a gente tem uma relação muito saudável e poderemos ser, sim, muito beneficiados com essa manutenção da relação saudável com os chineses, que já importam o maior volume de importação da soja chinesa. Ela é proveniente do Brasil e estamos caminhando também para se tornar o maior fornecedor de milho para os chineses. Não neste ano, a gente já está com pouca janela de exportação, porém, para 2023 é muito provável que a gente tenha esse laço muito bem formado para a cadeia do milho também, Fabiano. Matheus, vou aproveitar aqui e trazer a participação de telespectador, aqui o senhor Agenor Pires, de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, mandou um abraço a você, está elogiando você pela bandeira ali no seu cenário aqui que você está compondo aí para participar conosco e faz uma pergunta, estava ouvindo a sua resposta, ele faz uma pergunta aqui que é complementar. Ele está questionando se a China será também o maior comprador de milho do Brasil. Muito boa pergunta, Agenor, que a empresa, a minha empresa chama Pátria, não é à toa, a gente tem o orgulho realmente de ser patriota, de gostar do nosso país, de torcer e fazer tudo possível para que o nosso país dê certo. Mas, sendo bem direto, Agenor, sim, a gente vê a capacidade da China se tornando, ela já é a maior importadora de milho do planeta. Porém, até o dado momento, nós aqui no Brasil nunca embarcamos um grão de milho transgênico em direção à China. Todos os anos a gente embarca algum navio, enfim, de milho convencional, até milho orgânico a gente já colocou em direção à China, pouquíssimo volume, irrelevante, insignificante, porém milho convencional. Colocamos aí anualmente algo em torno de 30, 40 mil toneladas, também pouco significante. Agora, o milho transgênico, neste ano, na visão da pátria, os chineses já deverão importar só do Brasil algo em torno de 4 a 5 milhões de toneladas. Agenor, e o ano que vem, o Brasil deve assumir, assim como na soja, a posição do maior fornecedor de milho em direção à China. Ótimo, Matheus. Obrigado pela participação. Grande abraço a você, meu amigo, e a toda a equipe da Pátria Agronegócios. Um abraço para ti, Fabiano, e todos que nos assistem. Fiquem com Deus. Você também, toda a equipe da Pátria, sempre trazendo informações que são importantes, relevantes para o produtor realizar os seus negócios. E olha, toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura Norte-Americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Na campanha 21-22, que é uma safra chamada de safra velha pelos americanos, ela já é praticamente encerrada. Então, não há volume de vendas para ela, normalmente são cancelamentos. Desta vez, os cancelamentos vieram em um volume de 66.700 toneladas. Acompanhe na tela comigo, aqui nós trazemos os números da semana encerrada em 4 de agosto, que foram divulgados nesta quinta-feira, trazendo o cancelamento das 66.700 toneladas. Na safra, os norte-americanos já venderam, está ainda vendido, 59.460.000 toneladas. Esse número já foi bem mais alto, vai tendo os cancelamentos semanalmente, e ele vai se aproximando da meta. A meta é de 59.060.000 toneladas de soja pelos Estados Unidos. Agora, você acompanha na Agricultura BR as vendas da safra nova, a safra 2022-2023. Veja agora comigo como é que ficaram esses dados. Eu trago aqui a semana encerrada em 4 de agosto, mas para a safra nova. E na semana, tem a venda de 477.200 toneladas. O total da safra dos Estados Unidos já totaliza 15.740.000 toneladas para uma meta de 58.110.000 toneladas de soja. E como eu dizia com o Matheus Pereira há pouco, nós tínhamos um mercado animado com a divulgação do relatório de oferta e demanda. E como eu disse, o Matheus explicou isso muito bem, o Departamento de Agricultura americano costuma ser conservador. Ele vai reduzindo aos poucos. Então, não deve ter uma grande redução naquilo que será estimado, que será apresentado das estimativas nesta sexta-feira. De qualquer forma, o mercado se animava com a piora das condições da safra americana e vinha apresentando alta. Olha só, setembro, 15 dólares, 27 centos, mais dois obuchos, alta de 1,21%. A posição de novembro é a posição de maior liquidez, com 14 dólares, 45 centos, mais dois obuchos, alta de 1,23%. Janeiro, 14 dólares, 51 centos, obuchos, alta de 1,21%. Enquanto que nós temos aqui a posição de março, com 14 dólares, 51 centos, mais quatro obuchos, com alta de 1,19%. São os números que eu destaco com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E olha, o dólar vinha perdendo força, só que há pouco recuperava. E bem, deixa eu dar uma olhada aqui, recuperava mesmo. A alta agora é realmente significativa para o dólar, alta de 1,43% para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,15, mais sete para o dólar. Este cenário aqui, eu já te antecipo, melhora a referência para os negócios nos portos brasileiros. Qualquer produto que é negociado para exportação, tirando o café, que você sabe, muito bem aquela negociação, dólar sobe, o café é o único que não aproveita. Mas as demais, sim, tem uma melhora nos preços em reais. Daqui a pouco eu mostro o soja no porto, porque eu vou saber agora do Walter Pulgar Júnior, os motivos da alta para o dólar no dia de hoje, como é que vem o mercado financeiro e tem notícia boa, pulga, para o produtor rural em relação ao seguro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar abriu, como tem ocorrido nos últimos dias, com um movimento de baixa frente ao real, logo pela manhã. Mas logo em seguida retomou trajetória de alta, aliás, agora há pouco passava de R$ 5,16, ou seja, vinha numa alta mais acentuada, você mostrava isso agora. Neste momento, a alta não é tão acentuada assim, na faixa de 1%, 1,06%. Mas o que está no foco de quem opera a câmbio no Brasil é a declaração de dirigentes do Federal Reserve de Chicago e também de Minneapolis, sinalizando que a luta contra a inflação nos Estados Unidos vai ser longa. O que indica que a taxa de juros norte-americana continuará na base mais alta do que nós temos hoje. Se a taxa de juros tende a alta lá, lógico, é possível carrear, o mercado leva dinheiro para os Estados Unidos. E isso, lógico, aumenta a retirada dos países emergentes. Portanto, essa é uma reação que se estima esteja provocando agora, essa alta para o dólar frente ao real. Fora isso, as contas do governo brasileiro, que ainda causam muita preocupação, ou seja, há uma desvalorização do real, neste momento, frente ao dólar. Agora, lá fora, mesmo a redução da inflação nos Estados Unidos não trouxe uma mudança para o comportamento do dólar frente a outras moedas. Tanto que o índice dólar opera em queda desde o início da manhã. Neste momento, a queda do índice dólar é de 0,24%, ou seja, o dólar perde valor frente às moedas mais fortes do mundo. Lógico, isso traz aí um movimento no mercado de câmbio, aqui no Brasil, o contrário ao que ocorre lá fora. Mas veja, não só no mercado à vista, o dólar vem em alta frente ao real. No mercado futuro também. Neste momento, o dólar negociado na B3 para setembro de 2022 sobe 0,88%, já está acima de 5,16. Está 5,16 reais mais 80. Ou seja, o dólar vem em alta hoje e provavelmente terminará em alta. Apesar de ontem, vamos lembrar, chegamos a ter dólar na faixa de 5,03 reais, centavos, uma queda acentuada em parte do dia, no final do dia voltou a subir de novo. A perspectiva continua sendo que o dólar, no final do ano, chegue à faixa e fique na faixa de 5,20, no máximo 5,25. É o que estimam os analistas. E o que acontece com o petróleo enquanto isso? Vamos olhar para o petróleo? Porque petróleo negociado no mercado internacional vem em alta hoje. Segundo a agência de notícias Down Jones, isso ocorre por conta dessas ondas de calor lá na Europa. Há uma escassez de gás natural lá e uma demanda maior por energia, lógico, energia alternativa, no caso, uma busca maior pelo petróleo. Petróleo tipo Brent sobe agora 1,22%, a 98,59 dólares o barril. Vamos lembrar que ainda não está operando na faixa de 100 dólares o barril, está abaixo do que vimos anteriormente, mas volta a subir petróleo no mercado internacional. Isso significa energia mais cara lá na frente. O contrato de setembro já está acima de 98 dólares para o tipo Brent e para o petróleo WTI, 93 dólares e 25 centos o barril. Ou seja, a energia continua cara. Agora a notícia boa vem do que o governo brasileiro está tentando fazer para ajudar o produtor rural. O Ministério da Agricultura já deve conseguir o remanejamento, uma suplementação de 200 milhões de reais, para subsidiar o seguro rural, que tem proposta de chegar até a 1 bilhão e 700 milhões de reais este ano. O Ministro da Agricultura, Marcos Montes, está trabalhando para obter rapidamente 200 milhões de reais para subsidiar o seguro rural. No momento ele aguarda a publicação desse aporte extra de 200 milhões, já foi autorizado, aliás, pela Junta de Execução Sabentária, mas já há estimativas de que o governo vai destinar mais 510 milhões de reais para subsidiar o seguro rural. A intenção do Ministério da Agricultura, portanto, é chegar a 1 bilhão e 700 milhões. Agora, esses 200 milhões não precisam de aprovação do Congresso Nacional, não. Segundo o jornal Valor Econômico Apurou, isso será feito sem necessidade de aprovação de um projeto de lei de crédito suplementar pelo Congresso. Isso atrasaria o processo. Será um remanejamento interno nas verbas do governo, o dinheiro sai de uma parte do orçamento e vai para o Ministério da Agricultura, destinado ao seguro rural. É uma boa notícia. O seguro rural vai caminhando, é o desejo de Marcos Montes, ministro da Agricultura. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma ótima tarde a você. Olha só, por aqui eu sigo e trago para você como é que estão os números para soja no porto. Eu falava que melhorou. Melhorou porque o dólar subiu, teve uma alta relevante. R$193,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e também de Paranaguá para entrega em agosto, recepção em setembro, de acordo com a Granos Corretora. Por aqui o assunto agora é café no Agricultura BR e eu vou conversar com Armando Matiello, ele que é da Sincal, conversa conosco, porque Matiello parece que o mercado finalmente começa a enxergar que a produção brasileira é menor. Os preços têm até se comportado em alta, principalmente na referência de Nova York, mas os números internacionais, se nós considerarmos aquilo que a gente já teve, inclusive em 2022, ainda estão aquém do que poderia. Como que você avalia este momento do mercado do café? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos os senhores, cafeicultores e demais. Bom, como é que eu estou avaliando o mercado? O mercado, para mim, é de alta. Por quê? Quando a gente pega o estoque da Ice, que o ano passado tinha 2.150.000 sacas de café certificadas, hoje está na face de 500 e poucos mil sacas. Ou seja, caiu tremendamente. Isso é um grande indicativo. E um ponto importante, o grande estoque está na Antuérpia, e dentro desse estoque que está na Antuérpia, o maior estoque que tem lá é café de Honduras. O café brasileiro que estava lá em 450 mil sacas, praticamente foi todo retirado. E nessa situação, o maior país que está tirando café certificado são os Estados Unidos. Isso na primeira vez na história do comércio de café, que os Estados Unidos vão buscar café na Europa. Isso demonstra que não tem entrado café suficiente para o Green Coffee Association, que é a associação dos cafés verdes. Então, eles, para tentar mitigar uma futura situação de escassez, estão retirando os cafés certificados. Bom, esse é um ponto. Outro ponto importante é que a exportação brasileira, no mês de julho, caiu tremendamente, para 2.470.000 sacas de café. Ou seja, o Brasil não está exportando aquilo que deveria. O ano passado, nessa época, tinha exportado mais de 3 milhões de sacas. E agora, o que vai mesmo culminar num ponto de escassez, é a baixa produção de café que nós estamos colhendo agora, que praticamente está 90%, 80%, 90% colhido esse café já aqui no Brasil. Então, meu amigo, todos os indicativos que nós temos, mostram claramente de que nós teremos uma escassez de café. Agora, o ponto crucial é que os cafeicultores estão devendo. Essas travas trouxeram um grande estrangulamento econômico para os cafeicultores. E isso vai ter que ser acertado, de uma maneira de equalizar, ou os traders cooperativas acertarem isso, porque senão a cafeicultura vai entrar em pane. E grande parte dos cafeicultores que nunca tinham feito essas abençoadas dessas trevas, as quais eu considero como trava, esses pequenos produtores assinaram esses contratos na confiança. E essa confiança existiu. Mas por parte das grandes cooperativas, com raras exceções, e também dos traders, eles estão apertando os cafeicultores do último. Agora, como é que você vai entregar uma mercadoria que você não tem? Tem gente que não vai nem colher. Tem muitos cafeicultores que estão verdadeiramente desesperados. Então, esse ponto nós vamos ter que acertar, porque não podemos largar a cafeicultura sucumbindo, em detrimento de uma irresponsabilidade comercial por falta, por indecorrência, ou seja, exercitada pelos traders e pelas grandes cooperativas. O mercado, para mim, é de alta. O mercado está firmando. Apesar que o dólar caiu um pouco esses dias, mas o mercado está firme. Machelo, em relação a esse comportamento, a gente já falou tanto do assunto, para o cafeicultor evitar não realizar essas travas, que isso foi danoso para os negócios dele, para a produção dele, mostrando, inclusive, os resultados práticos, porque já aconteceu. Ele já sentiu, ele sofre com isso neste momento. Houve redução neste tipo de configuração de negócios no qual o cafeicultor se sujeitava a este tipo de modalidade? Bom, pelo que eu entendo, lógico que vai ter alguém, alguns que farão travas, mas, de modo geral, o arrependimento é enorme. Por quê? Eles deixaram de vender esse café a 1.200, 1.300, até 1.500 reais, e esse café foi travado na faixa de 500, 600, até, no máximo, 700 reais. Calcula o rombo econômico e financeiro para esses cafeicultores. Eu não acredito mais que essa sistemática venha a perdurar. Inclusive, nós tivemos no Ministério da Economia, estivemos no Ministério da Agricultura, falei com o doutor Marcos Montes, falei para isso que nós temos que regulamentar. Isso não pode, está totalmente irregular. Vamos dizer, é legal? É, cada qual assina de livre-arbítrio. Mas é imoral. Por que explorar tantos cafeicultores a esse nível? Os cafeicultores não podem ser explorados, ainda mais os pequenos cafeicultores. Todos os cafeicultores foram explorados, pequenos, grandes. Os pequenos cafeicultores não têm outro ramo de atividade, muitas vezes não têm outro meio de vida, a não ser o próprio café. Então, eu penso que isso deu um grande susto nos cafeicultores. Está todo mundo desesperado, muitos desesperados, e não sabem qual a decisão, a solução que vai tomar. E, por incrível que pareça, os traders cooperativos estão apertando, protestando, indo buscar o café nas roças. Meu Deus, como é que faz com a situação dessa daí? O doutor precisa sobreviver. Tem a família dele, tem as despesas fixas, energia, combustível, tem continuado fazendo os traços culturais. A situação é bastante crítica, e eu penso que essas travas, elas serão muito diminuídas, em detrimento de toda a situação que elas estão passando. Está certo, Armando Matiello. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, mais uma vez, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Muito obrigado, igualmente. Obrigado também pela oportunidade. Conversamos com o Armando Matiello, sempre trazendo uma visão importante para a cafeicultura nacional. Eu vou para o intervalo comercial, e daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Momentos finais desta edição do Agricultura BR. Você acompanha comigo agora. Café em Nova Iorque. Você vê as posições em alta. Setembro vem com US$ 2,21 mais 95 a libra-peso, alta de 0,68%. Dezembro, US$ 2,17 mais 40 a libra-peso, alta de 0,81%. Março, US$ 2,12 mais 80 a libra-peso, com alta de 0,80%. Em maio, US$ 2,9 mais 60 a libra-peso, alta de 0,52%. Cenário interessante, em dia de dólar mais alto, mas ainda aquém, como eu disse, dos melhores preços para o café arábica em Nova Iorque em 2022. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Na sequência, você vai ter mais uma grande atração, oportunidade de negócios na pecuária brasileira. E eu vou ficando por aqui. Hoje não teremos a terceira edição, mas voltamos amanhã. E amanhã tem relatório, tem muita coisa importante, analistas americanos participando da programação. Então, continue no Canal do Boi. Boa tarde e bons negócios.